Dia 5 de setembro é dia de São Lourenço Justiniano. Sobre a Eucaristia, São Lourenço Justiniano dizia Nenhum sacrifício é maior, mais agradável à Divina Majestade. Que o sacrifício da missa, onde as chagas de nosso Divino Salvador, sua flagelação e todos os suplícios que sofreu por nós, são de novo oferecidos a seu Pai. E este, vendo de novo imolar-se aquele que enviou ao mundo, concede o perdão aos pecadores, socorro aos fracos, a vida eterna aos justos. E antes de contarmos a história de São Lourenço Justiniano, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Para você não ficar por fora de nenhuma de nossas orações, reflexões e histórias. Lourenço Justiniano nasceu em Veneza no dia 1º de julho de 1380. Desde cedo, já manifestava seu repúdio ao orgulho, à ganância e corrupção que havia em sua terra natal. Na adolescência, decidiu se dedicar à vida religiosa. Seu único desejo era amar e servir a Deus. Procurando o aprimoramento espiritual, tornou-se um mendigo em sua cidade, chegando a esmolar na porta da casa de seus próprios pais. Aos 19 anos de idade, ele era considerado um modelo de virtude, austeridade e humildade. Em 1404, ingressou no mosteiro de São Jorge. Tornou-se sacerdote em 1407 e, dois anos depois, foi eleito superior da comunidade de São Jorge em Alga. Não era um bom orador, mas destacou-se como um excelente confessor. Também chegou a escrever alguns livros, incluindo tratados teológicos e manuais de catequese. Os seus escritos trazem a matriz da ideia da sabedoria eterna, eixo da sua mística, tanto para a perfeição interior, como para a retidão da vida episcopal. Em 1433, foi consagrado bispo de Castelo e depois se tornou o primeiro patriarca de Veneza. Nessas administrações, deixou sua marca singular e impressa com suas virtudes, sendo considerado um homem sábio, piedoso e caridoso, principalmente com os mais pecadores. Tornou-se um exemplo de pastor, amado por todos os fiéis, que obedeciam a sua pregação e exemplo no seguimento de Cristo. Ele faleceu em janeiro de 1456. Oração a São Lourenço Justiniano Ó Deus, dai-nos pelo exemplo e intercessão de São Lourenço Justiniano, A graça de vos servir com alegria e humildade, de assistir os mais necessitados, de vivenciar a vossa palavra e buscar a santidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Lourenço Justiniano, rogai por nós. E se você não quer ficar de fora de nenhuma de nossas orações, reflexões e histórias dos santos diários, não esqueça de se inscrever e ativar também o sininho de notificações. E se você está gostando do conteúdo, então deixa aqui embaixo o seu like, que é para a gente continuar fazendo os nossos vídeos e o nosso canal crescer mais ainda. Me diga também aqui embaixo nos comentários o que você achou da história de São Lourenço Justiniano. Tchau. 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 E aí Obrigado.